Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Vai, agora é o Cauê-Zi, tem Cauê-Zi. Tá uma vice-liderança, Cauê. Vamos ver aí o que acontece com você. Eu acho 30 casas talvez muito, né? 30 casas é muito, é muito. Vai longe o jogo. Vai estar interessante, sabe? Você joga em casa, com a família. Quando tá chovendo. Você não tá com tempo, você joga. Se você não tá no estúdio gravando, eu acho que é bom. É divertido, é divertido. Jasmini. É o nome. Ah, olha aí, Cauê. Deixa comigo, mano. Relaxa. Tá tenso, irmão? É que eu tenho... Tinha que fazer igual o pôquer, né? Que mostrava as cartas dos caras. Tá ligado? Sim, uma câmera aí atrás, né? Eu não sei se essa eu vou ganhar. Isso é legal mesmo. Tô bem na dúvida. Jasmini. Puta, nome bosta, hein? É, pontinha. das cartas. Mas é que essa carta, elas são complexas, né? Tinha que mostrar... Tinha que mostrar do lado do cara, assim, a fotinha de cada carta. Ia ficar maneira. Vai dar muito trabalho. Que pariu. O Vini ia ficar bem feliz. É, não ia acontecer. Vini, eu tô te mandando pra você escanear todas as cartas. Escaneando. Vai lá, Cauê. Olha aí. Essa pode ser a nossa Jasmine. Uma boa Jasmine. Olha essa. Olha aí. Tá certo isso. A Jasmine caiu do tapete, né? E aí... E morreu. Ah, vou dar a boa. É uma história. Olha aí. Cauê. Cauê, vai tomar no seu cu, velho. Não é possível. Cara, é pior que as pessoas ajudaram, assim, porque dá pra ser outra coisa. Já voltei aqui. E o seu, Daniel? Ai. Não é possível. Eu vou botar nesse. Não é possível. Vamos ver, Deca. Vamos ver se você foi bem nessa. E caralho, foi todo mundo na certa. É essa? Aê, Cauê. Chupa. É que se não fosse tão óbvio, eu acho que ganharia alguns votos na mulher ali, entendeu? É. Eu acho que aquela mulher ali, pô... Porra, é que... Eu não sabia que todo mundo viu o Aladdin, não. Essa mulher... É sério, eu fui ver o Aladdin esses dias, mano. É sério. Mano, eu fui ver o Aladdin esses dias de real, mano. Eu votei e falei, não é possível. É possível. É muito fácil. Por isso que eu falei. Agora vamos ver se o Deca foi bem, porque o Daniel se manifestou. Eu, obviamente, votei na Quarta também. Talvez o Deca tivesse sido do cavalo. Entendeu? Mas foi. Foi. O Cauê é burro mesmo. Vai lá, sua vez. Não, por causa do Deca agora. Vai lá. Eu sou bom quando o Deca joga. É que aí as inteligências se encontram, né? Vai, Deca. Vamos lá no Planeta Game Show. Qual que é o título? Ouroboros. O quê? Ouroboros. Ah, puta que pariu, né? Não tem negócio de Harry Potter, caralho. Não sei nem o que é Ouroboros. Caralho, ninguém sabe. Harry Potter? Não. Não, gente. Tem nada a ver com Harry Potter. Ele tem na terra. Agora já foi. Não, não, tudo bem. É Harry Potter, sim. Ouroboros. Não é esse bagulho da Umbanda? Vocês estão me zoando? Não. Está todo mundo com a clama, hein? Não. Você pôs aqui? Não. Não coloquei. Não coloquei. Estou me sentindo meio injustiçado. Ouroboros ou Harry Potter, todo mundo sabe. Ah, tá. Eu posso precisar, tudo. É, o Paulo pode. Todo mundo pode. O que é Ouroboros? Pode contar, não pode contar. Eu conto depois que a gente faz a rodada. É, vamos fazer a rodada. Tem graça. É Harry Potter. Eu amo que é Harry Potter. Ouroboros é Harry Potter. Todo mundo sabe. Mas está todo mundo contra mim? Não, porra. Você já não está mais em primeiro. Você está bem colado ali, inclusive. É. Eu estou vendo como se eu fosse voltar. Mas como é que eu vou saber o que é se eu não sei o que é? Ninguém sabe, Cauê. Essa é a grande questão. Ouroboros. 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 Eu acho que eu vou na faquinha, hein? Olha, eu não sei o que é Ouroboros. Ouroboros. Ouroboros é o nosso. Ai. É alguma semente? Não vou falar aqui. Cauê. Não, não quer ser a mina que... É alguma semente, capitão? Você é a mulher aqui jogando semente, tá ligado? Não, se eu falo, tu acerta qual que é. Eu acho, eu. É? Não vou falar, porque senão não vai estragar para o jogo, né? Mano, porque aqui não faz sentido, tá ligado? Aqui, não sei. Quero que analisassem e saber o que é o Ouroboros. Não tem a menor condição. Se fosse mato. Claro que tinha a ver, caralho. Ah, eu vou votar em qualquer uma. Eu vou votar aqui, estou fazendo uma aposta aqui. Tá, uma aposta. Fala qual foi. De que de repente, talvez já votou, não. Vou esperar, porque eu esperava o Daniel votar, para não influenciar a votação do Daniel. Pô, cara, vocês não sabem mesmo? O que é o Ouroboros? Cara, eu não sei, mas assim, eu estou jogando o que pode ser. Na minha cabeça, o que poderia ser. Tá. E depois eu vou explicar. Talvez seja idiota. Talvez seja imbecil. Só falta... Pô, eu pensei que ia ser muito mais simples essa. Qual que eu votei mesmo? É difícil essa aí, eu nem sabia. É difícil. Não vou te falar. Deixa eu ver aí. Não vou falar. Não lembro. É só você ver as outras. Ah lá, o jogador Daniel analisando as suas possibilidades. É que é assim, né? Será que ele vai jogar um Dixie agressivo? Caralho, difícil. Essa foi a mais difícil. Três. Três. Era o três. Era o três. Eu ganhei? O Ouroboros é suicídio de alguma forma? Não, o Ouroboros é a cobre que come o próprio rabo. Ah, é. Aí aquela época a gente tá cortando ela mesmo. Eu imaginei que fosse suicídio de alguma forma. Pô, vai falar que não foi boa. Então, vamos lá. Peraí. Eu e... Eu? Cauê. Calma. Calma. O Deco ganha quantos pontos? O Deco ganha três. Só três? Eu ganho três. E o Cauê ganha três. Certo? Caralho. Então, ó. Um, dois, três. Eu achava que era dois essa porra aqui. Eu tô andando dois. Peraí, você é o Rosa. É? Não, você tá parado ali. É, então. Não, não tô dizendo o agora. Um, dois, três. E eu ganho quantos pontos? Eu ganhei mais um, né? Mais um. Mais um que eu botei o meu cavalo. Falava em inglês. É, eu ia botar no cavalo. Caralho, tá todo mundo em primeiro e eu em último. É isso. É isso. Basicamente. Não ganha mais pontos, não. Sou eu agora? Não, é o Humberto. Agora sou eu. Pega mais um. Só por informativo, o Ouroboros, Ouro é usado no Harry Potter pela cobra do Voldemort. Olha aí. Seria mais um tipo de cobra também. Nossa, que chato vocês, hein? Caralho. Chatão. E eu botei um maestro achando que alguém ia cair no Harry Potter. Agora o Humbertinho. O Humbertinho. Eu tenho que comprar uma, né? Ah, formiguinha. Não, eu tô atrás. Tô um ponto atrás. Eu sou humilde. Eu não gosto de ser igual aos outros. Eu gosto de ser diferente, entendeu? Você não quer se misturar. É, não quero. Pô, tá no mesmo grupo que o Cauê, foda. Vai, Bertinho. Vou colocar aqui. Fala, pode falar. Tô pensando, tô analisando. Enquanto isso, vai fazendo alguma propaganda aí, Daniel. Propaganda do Moranguito. O Moranguito que deu o último episódio pra esse, começou a patrocinar o Planeta. É, Moranguete. Mas eu não tava no contato. Entre contato aqui embaixo. Aqui embaixo. Se você ver que não tem Moranguito, vai lá e cobra eles, que eles falaram que eu patrocinar. Zelda. Zelda. Zelda é uma velha? Quem é Zelda? Zelda é a prima do Humberto. É a tia. Zelda Fitzgerald foi a esposa de Scott Fitzgerald. Saiu, Adé. Uma completa maluca. Um deles tá cheio dessas de... Roubar, né? Uma das pessoas importantes aí do nosso... Nosso Paris é uma festa, do Ernest Henry. Aparece também no filme de Woody Allen, Meia Noite em Paris. Vai, Cauê. No momento eu pentei que fosse alguma dessas referências. Não, eu tô dando referência objetiva aqui. Essa mulher pode ser a Zelda. Então dá aí. Põe aí. Muito bem. Muito bom. Ó, o André Niagra Falls, hein? Você viu? Tava com sede. A gente tá bebendo muita água. Tá seco o tempo hoje, né? Vocês tão sentindo a garganta raspando? Raspando, né? Difícil, hein? Difícil, hein? Bota lá, Daniel. Vai. Cadê o André nessas horas? Vamos lá. Zelda. Zelda. Ih, a Zelda... Zelda. É isso? A galera tem pensamentos bem diferentes quanto a Zelda. Zelda. Olha, eu vou lhe falar que foram boas cartas, viu? Valeu. Que dá pra dar uma... Dá pra dar uma confundida boa. Obrigado, mano. Mas quem pegar os elementos clássicos... Porque Zelda é alguma coisa que... Não importa, Cauê. Se você não tem o conhecimento... Ah, mano, aí é foto. Só falando algumas coisas difíceis. Porra, você sabe que é Zelda. Eu não sei se eu vou aceitar nessa, sim. Eu não sei. O que é Zelda? Posso prestar o que é Zelda? Zelda Fitzgerald. Foi esposa do Scott Fitzgerald. Ela era completamente louca. Deixava ele abalado. Traiu ele com um piloto de avião espanhol. Vai. Não tem nenhum piloto de avião aqui, não. Ah, cara. Não sei por que eu tô votando nesse. Sendo bem sincero, eu tô com alguma memória. Eu tô com alguma memória que eu sinto que é isso. É que você soubesse. Aí quer dizer que eu acertei na escolha da palavra. É. Ficou com alguma memória assim. Ah, eu vou chutar, hein. Chuta aí. Quer voltar, Daniel? Volta aí. Pode, volta aí. Ele já viu. Eu não vi. Vai lá, garoto. Eu não olhei. Eu não olhei. Eu não olhei. Vai, vai. Mantem. Vai lá, vai lá. Daniel, segue seu chido, velho. Foda. Tem dois quase iguais, né? Me dá aí, que eu vou botar aqui em cima. Peraí, calma. Deixa o Daniel votar primeiro. Peraí, bota aí. Puta, é dificinho. Tem tempo pra... Vai, vamos nesse aí, vai. Vamos lá. Se eu mudar e errar, eu vou ficar puto. Daniel votou na número 3. 3. Cauê votou na 3. E o Deco votou na 4. Boa, Decão. Eu esperava que o Cauê errasse, Deco. Sinceramente. E eu acertei? O Cauê acertou. E eu acertei? Eu ia botar na 4. Todo mundo aqui ainda a 3 pontos, é isso? E o Deco? 1, 2, 3. E eu ando mais um. E o Daniel anda mais um que ganhou um voto. De nada, hein? Boa, Decão. De nada. Cara, eu não sei porque eu tava lembrando alguma coisa. Olha, é uma fadinha ajudando um menino ali, meio que com chapéu de Peter Pan. Cara, mas essa aqui podia muito ser sim. Essa podia ser. Essa carta foi muito. Obrigado, Vivarela. E essa? Obrigado. A 2 era a minha. Podia ter votado nela. Podia muito. Eu quase mudei o voto pra ela, mas eu falei... E essa aqui eu ia ganhar sozinho, né? Isso. Então eu ia encarar a 4 e eu realmente... Eu tava muito na 3 e eu falei... Cara, por algum motivo eu achava que era a 4. Eu só enriquei. Você foi querer seguir a sua intuição pelo jeito. É. É, eu vi... Eu achei bonito ali e aí eu me fodi, né? Eu até vou fazer outro vídeo. Eu sei. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri